Bom, outro destaque, o programa Direto ao Ponto, nesta segunda-feira, recebeu um dos principais filósofos brasileiros, que fez parte de dois governos. Ele falou muito sobre, obviamente, as questões políticas do Brasil, os atritos entre o Congresso Nacional. Acompanhe a reportagem no Jornal da Manhã de Paulo Edson Fiori. O programa Direto ao Ponto recebeu o filósofo Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard e ex-ministro de Assuntos Estratégicos no governo Lula, 2007 e 2009, e também no governo de Dilma Rousseff, em 2015. Apesar de ter feito parte de duas gestões do PT, Mangabeira se tornou crítico do partido e apoiou a candidatura de Ciro Gomes nas últimas eleições presidenciais. Hoje, após oito anos longe dos cargos públicos do governo federal, Mangabeira acredita que a população brasileira é vista como uma massa de beneficiários dirigida pelos bancos. São os bancos que estão no comando do país. Os bancos hoje são os donos da grande mídia do sudeste e controlam a discussão nacional. Nós temos esse cartel, esse oligopólio de bancos, os interesses do rentismo. Segundo, é o pobrismo. Então, vem Bolsonaro e diz, Lula dá 100, eu vou dar 200. Vem o terceiro tema comum dessas duas forças políticas, que é guerras culturais ou política identitária. Desviar o foco para essa política simbólica que nos tira do enfrentamento dos nossos problemas reais. Mangabeira fez uma análise profunda sobre a formação democrática do país. O filósofo fez uma comparação com o modelo federalista norte-americano e defendeu uma reforma para também oferecer autonomia aos estados brasileiros. Temos que reimaginar nosso federalismo e a ideia básica é o Brasil segue um rumo principal, predominante, escolhido pelo governo, mas permite que certas partes do país possam divergir desse rumo e criar contramodelos do futuro nacional. A Amazônia também entrou na pauta. O governo federal promoveu a cúpula da Amazônia no início de agosto e o presidente Lula segue cobrando a ajuda de países desenvolvidos para financiar ações em defesa do meio ambiente. Mangabeira acredita que a população amazônica quer diversificar as atividades e produções no estado, aumentando a sua relevância econômica. Olhemos para a Amazônia, onde falamos de uma forma frouxa e hipócrita em desenvolvimento sustentável da Amazônia. Vamos abrir a caixa preta dessa ideia de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Ou é um extrativismo artesanal, como o seringueiro tirando o látex da árvore e tal. Ou é uma variante da economia do conhecimento? Você pode rever a entrevista de Mangabeira Unger ao Direto ao Ponto no aplicativo Panflix.